Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Receita Federal anunciou hoje que alguns contribuintes vão ter que prestar esclarecimentos sobre informações cadastradas na declaração do Imposto de Renda. Quem detalha esse assunto é o repórter João Pedro Neto, que conversa ao vivo com a gente. Oi, João Pedro, boa noite para você. Boa noite, Roberto, a você e a todos que nos assistem. Pois é, Roberto, vão ser alertados mais de 380 mil contribuintes que tiveram a declaração do Imposto de Renda pessoa física desse ano, referente ao ano base 2017, retida na malha fina. E para explicar um pouco para a gente sobre isso, eu falo aqui agora ao vivo com o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iagro Martins. Subsecretário, boa noite, obrigado. Bom, são declarações que apresentam aí pendências, algum tipo de inconsistência, é isso mesmo? E de que tipo de pendência nós estamos falando? Boa noite. Esse trabalho se alerta aos contribuintes, é uma estratégia da Receita de oportunizar para que os contribuintes possam se autorregularizar antes de serem autorizados pela fiscalização. Esses 383 mil contribuintes, eles são normalmente contribuintes que entregam a declaração do Imposto de Renda pessoa física com imposto a pagar. E eles não têm a tradição de consultar essa declaração no site da Receita. Quando a pessoa entrega uma declaração com o Imposto de Restituir, mensalmente ela entra no site da Receita e consulta se a sua declaração foi processada ou não. Como esse contingente de contribuintes não tem Imposto de Restituir, eles acabam não consultando e ficando sujeitos a serem autuados. O que a Receita fez nesse caso, agora nesse momento, é alertar esses contribuintes para que, em vez de nós direcionarmos os auditores fiscais para fazermos esse tipo de operação, reservamos os auditores para trabalhar em operações de fraude e sonegações mais relevantes. E são que tipos de pendências em geral que esse público aí apresenta? Normalmente é despesas médicas inexistentes, rendimentos que não são declarados, rendimentos de aluguéis, rendimentos de uma outra fonte de trabalho que ele teve, que a pessoa teve, que ela esqueceu de declarar. E aí o que nós fazemos? Como nós processamos esses dados, esse conjunto de informações dos 29 milhões de contribuintes que entregam a declaração, em vez de, então, de autuá-los, a gente oportuniza para que eles possam fazer uma verificação, uma retificação dessa declaração e, se for o caso, então, apresentar essa retificadora para nós antes de qualquer procedimento da Receita. Pois é, e como é que, então, a pessoa que vai receber essa carta, ela pode saber a situação da declaração dela e aí fazer essa autorregularização que o senhor se referiu? A partir de hoje, essas 383 mil pessoas estão recebendo nas suas residências um comunicado da Receita informando que nossos batimentos, que os nossos sistemas identificaram uma aparente inconsistência nessa declaração. Essas pessoas, então, vão ter oportunidade, através dessa carta, de entrar no site da Receita, ali consta um passo a passo de como é que ele faz para consultar a sua declaração e verificar qual a pendência que existe e, se for o caso, se ele tiver cometido algum equívoco, ele poder regularizar essa pendência e afastar qualquer autuação e aplicação de multa. Pois é, quem não fizer essa autorregularização e tiver, de fato, algum problema, o que acontece? Quem não se autorregularizar e nós verificarmos que, de fato, houve, ele inseriu uma informação falsa na sua declaração, a consequência disso é ele ser cobrado o imposto e ele ser autuado com a aplicação de uma multa tributária. Está certo, subsecretário. Muito obrigado pelas informações. Bom, Roberto, a estimativa é que os débitos relacionados a esses mais de 380 mil contribuintes somem aí cerca de 300 milhões de reais. A gente lembra que, nesse ano, a Receita Federal recebeu mais de 29 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física dentro do prazo. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, João Pedro. Muito obrigado a você e também ao subsecretário de Agro pelas informações. Um mês após o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, os trabalhos já começaram para recuperar parte do que foi destruído pelo fogo. O museu abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens e serviu de residência à Família Real Portuguesa de 1808 a 1821. Com um abraço simbólico no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, funcionários, pesquisadores e amigos do Museu Nacional lembraram um mês do incêndio que atingiu o prédio e destruiu grande parte do acervo da instituição. Esse abraço é bastante simbólico porque ele mostra que a equipe do museu continua unida, que a gente continua querendo trabalhar, que a gente continua amando a instituição, mesmo que a gente não tenha a possibilidade de entrar nela todo dia, como antigamente a gente fazia. O prédio já foi cercado e isolado e agora está em andamento o trabalho de reforço da estrutura e cobertura do prédio. Só depois dessa etapa emergencial é que equipes de especialistas e do museu vão entrar no Palácio para começar a resgatar e recuperar parte do acervo. Nós já conseguimos ter uma verba emergencial graças à sensibilidade do MEC para que a gente pudesse fazer obras que visam dar a segurança para pessoas que entrarem no Palácio. Que obras são essas? Primeiro, isolamento da área. Segundo, reforço estrutural. Terceiro, uma cobertura. Tão logo essas obras sejam finalizadas, nós vamos poder então começar esse laborioso trabalho que é o de resgate do acervo que continua sob os escombros. As obras emergenciais começaram depois que o Ministério da Educação liberou cerca de 9 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela administração do Museu Nacional. Logo depois do incêndio, outras medidas foram anunciadas pelo governo federal. Dentre elas, está a edição de duas medidas provisórias. Uma transforma o Instituto Brasileiro de Museus em Agência Brasileira dos Museus, que vai administrar 27 museus federais e seus acervos. A Abram terá mais recursos e poderá arrecadar receitas próprias. A outra MP define regras para a criação dos chamados fundos patrimoniais, que vão poder arrecadar recursos para serem aplicados em projetos em várias áreas, como educação, cultura, ciência e esportes, o que inclui, por exemplo, a reconstrução do Museu Nacional. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também lançou chamada para selecionar projetos de segurança, como prevenção e combate a incêndios em museus, arquivos e bibliotecas, no valor total de 25 milhões de reais. Se nós conseguirmos essa dotação orçamentária e ela não for contingenciada, e ela vai realmente ocorrer, eu acredito que em três anos já vamos ter alguma coisa. Alguma coisa bacana, não é um museu pronto, mas não vamos ter alguma coisa, porque eu vou ter um teto, eu vou ter uma parede e já vou ter um planejamento do que eu vou colocar. Lançado o programa de apoio à inovação e educação no ensino superior, uma linha de crédito de 500 milhões de reais será oferecida em financiamentos para projetos apresentados por instituições privadas. Estimular projetos que modernizem a educação básica do país. Essa é a proposta do MEC e da FINEP, financiadora de inovação e pesquisa ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E para isso, vale apresentar novas metodologias e sugerir recursos digitais que ajudem no processo de ensino. O FINEP está disponibilizando um total de 500 milhões de reais para os projetos escolhidos. As linhas temáticas prioritárias eleitas pelo Ministério da Educação junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e FINEP são a personalização do ensino, a metodologia ativa de ensino, os recursos educacionais, principalmente digitais, para ensino de aprendizagem e também os ambientes de estratégia e processos promotores de inovação. Os projetos devem ser de no mínimo 3 milhões de reais e as instituições podem pagar com juros mais baixos. O pagamento pode ser feito em até 12 anos. Nós aqui estamos falando de um financiamento e as regras, o atrativo para que a pesquisa, o desenvolvimento do trabalho seja, são bônus dentro do financiamento com uma redução da taxa de juros. Para participar, as instituições de ensino superior devem estar funcionando há no mínimo 3 anos e devem ter receita bruta superior a 16 milhões de reais. Para solicitar o financiamento, é preciso acessar o site do FINEP, preencher um cadastro e enviar o projeto. O papel da FINEP é levar a ciência, a tecnologia e a inovação a toda a sociedade brasileira. Portanto, não poderia ser diferente em relação às instituições privadas do ensino superior. Pela primeira vez e de forma muito interessante, a FINEP e o MCTIC trazem essa novidade, que é colocar o olhar com um atrativo muito importante para também a aprendizagem da educação básica brasileira. A partir desta semana, os brasileiros que trabalham ou já trabalharam regularmente nos Estados Unidos vão poder somar o tempo de contribuição previdenciária realizada nos dois países. Também não vai mais ser necessário vir ao Brasil para totalizar o tempo de contribuição ou mesmo instituir um procurador. Tudo poderá ser resolvido pelo próprio trabalhador no Serviço de Previdência Social dos Estados Unidos. A regra também vale para os norte-americanos que vivem ou viveram aqui. Eles devem procurar o INSS. Quem tem mais informações é o repórter Pablo Mundin. Graças a um acordo de previdência social entre o Brasil e os Estados Unidos, agora a contagem do tempo de contribuição dos trabalhadores nos dois países vai poder ser somado para a obtenção de benefícios como aposentadoria por idade ou por invalidez e pensão por morte. Nós estamos falando de pessoas que podem ter tido contribuições no passado, não precisa ainda hoje estar residente nos Estados Unidos. Então ela pode hoje já ter voltado para o Brasil, mas se ela ficou cinco anos trabalhando regularmente e contribuiu para a social security americana, ela vai poder pleitear essa contagem. Além de facilitar o pedido dos benefícios, o acordo também vai evitar a dupla tributação na Previdência Social de pessoas que trabalharam nos dois países, favorecendo os investimentos no Brasil. Aumenta essa perspectiva dessa cooperação entre as empresas porque existem muitas empresas com atuação nos dois países. Empresas americanas que têm subsidiárias aqui no Brasil e também empresas brasileiras que têm subsidiárias nos Estados Unidos e que precisam manter uma constante troca de pessoal para poder bem desenvolver todas as atividades negociais que elas possuem nos dois países. O acordo também prevê que a empresa que for enviar seu empregado para prestar serviços no outro país poderá solicitar um certificado de deslocamento temporário por um período de até cinco anos. Com o certificado, o trabalhador fica isento de filiação à Previdência do país de destino, permanecendo vinculado à Previdência do país de origem. De Brasília, Pablo Mundin. O Brasil mantém acordos semelhantes a este com mais de 20 países, como Portugal, Espanha, Itália e Japão. Com este acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, mais de 90% dos trabalhadores brasileiros que vivem no exterior já estarão cobertos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é 61993-595084. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.